10 minutos para a busca de uma Senhoras e senhores vereadores, senhora vereadora, assistente aqui presente Neste momento eu quero saudar aqui a família do novo colega Hugo E sempre aqui está para a gente acompanhando os trabalhos dessa casa e também acompanhando os seus esposos Seja bem-vindo aqui, ouvindo a RPFM e principalmente em nosso quarto, no canto de nosso município, boa noite a todos Aqui, antes de iniciar minha fala, eu quero aqui deixar o meu sentimento Um grande amigo que nos deixou hoje Nosso amigo Clóvis Maceiro Conhecido por Boninho, lá na fazenda Lagoa Funda Que nos deixou hoje, faleceu lá no hospital, agradecido a Deus E quero aqui, deixar aqui, em nome da família Grandão Aqui o nosso sentimento e que Deus conforte a toda a sua família Quero aqui, hoje aqui nesta casa do aniversário aqui, nosso amigo André Socorro E nosso amigo Sena, também está completando a idade nova E que Deus nos dê a vocês muitas e muitas datas dessas E que vocês continuem, continuem sendo as pessoas Que esse município tem orgulho O nosso abraço, sempre Mandar um grande abraço aqui Para nosso amigo João de Honório E sua família Todas as quinta-feiras Acho que eu primeiro ligar o seu radinho Lá no meu distrito de Nova Clube, na rua Valiano Vieira E um abraço, João Está com o seu radinho ligado, ouvindo o seu representante E aqueles que são verdadeiros, que falam a verdade, que se preocupam aqui com a nossa terra Eu quero aqui iniciar uma fala Me dirigindo aqui ao vereador Isaac Quando a Vossa Excelência disse que o vereador Hugo foi muito feliz E dizer que o nosso mercado está entregando as traças E eu acho que não é isso, vereador Eu estava lá, presente e a chuva Vamos agradecer a Deus Por nos dar esse milagre A grande situação Não só na Cajuba O turno do Nordeste estava passando E hoje, graças a Deus É água a vontade, né? Aconteceu mesmo, não, que a pica, a pica, a pica, a pica, a pica, o senhor disse Assim, é como a gente sabe que Essa, esse pássaro, esse espadal São, né? Um pássaro que Todo espássaro que ele acha, ele faz um ninho Infelizmente, ninguém tinha o olho pirônico Para saber que aquela É, aquela É, aquele cão Estava, né? Existia nenhum Que padrão ali dentro Uma forte chuva que nós tivemos Sumindo, grande temporal Na feira livre de Nova Cruz A água foi forte É, aconteceu que a A rica, né? A água veio E tapou a passagem Que desce pra rua A água transportou na rica Juntou pra dentro do mercado Onde foi na segunda-feira Na estiagem, logo cedo É, tinha lá um funcionário Que Ritirou todos os Ninho do pássaro Dos pássaros que estava feito ali, né? É, a respeito da passagem Do, do nosso Riachão Mais uma vez, agradecer a Deus, né? Com as fortes chuvas Que estão no No nosso município Vamos agradecer a Deus E, infelizmente É, a natureza Com a natureza Só que o poder é Deus Mas o município já Estou com as providências Ontem foi Realizou Quando foi à noite À tarde Mais uma chuva forte E aconteceu Na hora que estiava O município está lá, né? É, recuperando aquela Aquela Passagem Que liga a estrada Nova Cruz A Santa Luzia Eu quero aqui Para que se possa Tomar providências Naquilo a respeito Dos estradores Está É o momento De aproveitar É agora Agora Não adianta aproveitar O tempo que chovou Do tempo que brandiu E eu acredito Que o município Que o município Que a prefeitura Já está Se organizando Para que esse estradores Possa atender As pessoas mais carentes Do nosso município Foi E eu quero dizer A vossa excelência Que então Em muitos tempos Em 90 E 80 Nos anos 80 e 70 Então o senhor Praticou Na minha mentira Que eu fui Tive O prazer Não, o desprazer De sentar Com você E o senhor É Fiz parte Sentando É Naquela cadeira E nunca vi A vossa excelência Pública Nenhuma edital Convocando Votação De projetos Né Mas isso É uma prática Do vereador Né E eu não vou Me É Me Me Preocupar Com isso Porque O vereador Não tem Né É Outras Coisas A respeito Das contas Nós sabemos Que Não só Macajuba Todos os municípios Talvez até É Por tempo De concluir A prestação De contas Se pedem Tempo Aos tribunais De contas Para se Caminhar As formas Eu acho Que é Uma forma Do vereador Viver Se recusar Esse microfone Sem assunto Nenhum Ele ainda Diz Que O prazo Vence Amanhã Olha que ainda Tem tempo Né Vereador E o município Pode pedir Né Pode pedir A prevanção De Deus Vereador Olha o que Esse município Para falar Das coisas Mais importantes É A respeito De Dar a palavra Maracutaia Eu vou Endorçar aqui Mais uma vez A palavra Maracutaia Não sei o que O vereador A vossa excelência Frequentou A grande Faculdade Porque A palavra De A cadeira De Maracutaia 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 Pergunta Vossa excelência Que Vossa excelência Está fazendo Sentada Nessa cadeira Sacudindo Trabalho Vai para cá Vai para cá Está lançando Trabalho Vai para cá Se existe Maracutaia Nossa excelência São só A avaliação É o senhor Denunciar Eu tenho certeza Se existe Maracutaia Ninguém aqui Vai Vai ao seu desencontro Agora Agora pelo amor de Deus Não vem aqui Para querer Deregrir a imagem Do cidadão De lei Porque o senhor Não vai conseguir De maneira nenhuma Que é Mas se o município Está fora Dos consórcios Porque não é Importante Para o município O município Não pode pegar Dinheiro E investir Em outro município Sem 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 Nenhuma É Alguma vantagem Que traga Em benefício Des Dos As pessoas Mais carentes Eu acho Que o gestor Ficou fora Do município Ao tempo Contra Por que não era Importante Para a Macajuba Municípios Falindo A eles Sem nada E o município Investir Para Beneficiar Outros Outros municípios Que não seriam Muito importantes Eu quero Aqui O vereador Netinho Vossa Excelência Foi muito feliz Né A dizer Ninguém Pode falar Aqui De maneira Nós Enfrontemos O município Deslocateado Eles Eles Podem falar Se tem uma pedra Arrancada É assunto Para eles Né Mas quando Nós Enfrontemos Um município Sem saúde Sem educação Sem nada Não vale Aqui se trazer Como se encontrarmos Aqui Esse município Nada mais Atrasar Muito obrigado E Deus nos acompanhe Tchau Tchau